Em meus sonhos Minha cama vacia, tudo fora do normal Sem seu amor eu enlouqueço Vou confessar que choro querendo Só você, só você Tanta solidão, tanta solidão A tua ausência machucou meu coração Tanta solidão, tanta solidão Amo em silêncio por causa dessa paixão Tanta solidão, tanta solidão A tua ausência machucou meu coração Tanta solidão, tanta solidão Amo em silêncio por causa dessa paixão Quando os sonhos se acabam Coração cai na real Minha cama vacia, tudo fora do normal Sem seu amor eu enlouqueço Vou confessar que choro querendo Só você, só você Tanta solidão, tanta solidão A tua ausência machucou meu coração Tanta solidão, tanta solidão Amo em silêncio por causa dessa paixão Tanta solidão, tanta solidão A tua ausência machucou meu coração Tanta solidão, tanta solidão Amo em silêncio por causa dessa paixão Tanta solidão, tanta solidão A tua ausência machucou meu coração Tanta solidão, tanta solidão Amo em silêncio por causa dessa paixão Tanta solidão Tanta solidão Tanta solidão